Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje Meus amores, é o abrimento da sacola da 4 estações Essa sacolinha aqui tem pouquíssimas peças, tá? Meus amores Mas eu vou estar mostrando para vocês, na verdade só tem duas peças e um brinde que veio Tá? Se você é novo aqui no meu canal, se inscreve, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe Me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram que vai estar na descrição desse vídeo Veio essa forma de pão, eu não me lembro qual é o centímetro, meus amores É a grande e a maior de todas e eu vou estar deixando aqui em cima, vou deixar aqui o tamanho dela, tá bom? Essa forma aqui, ela é bem grande, deixa eu mostrar aqui para vocês É mais de um palmo, tá? Veio também essa blusa masculina, aqui diz que é casaco Léo, vermelho, preto e branco Tamanho M, tá? É do meu esposo, já dei uma abertinha, né? Para ele experimentar Esse aqui, meus amores, é o tamanho M E elanca, tá? E elanca, tá? Aqui, ó Para vocês estarem vendo como é que ela é, ó É um vermelho Aí está aparecendo para vocês um vermelho claro, né? Tipo rosa, pink, né? Mas ela é um vermelho mesmo Ela é bem linda, ó Aí tem esses detalhes aqui na manga, branco e preto, ó Muito bom, ele gostou muito, esse que é no tamanho M Tem bastante elasticidade, tá? É um tamanho M muito bom Eu sempre peço blusa para ele, eu peço no tamanho P Mas teve uma que eu pedi no P, ficou um pouco mais pequena, né? Aí resolvi pedir no M E ele gostou muito, porque ficou um tamanho muito bom E ele gosta de um pouquinho mais folgada Muito linda essa blusa, meus amores Infelizmente, ela não está mais na campanha nova, né? Mas eu gostei bastante Veio também esse... Lá fala que é cozedor É uma fruteira, né? De brinde Eu já tenho ela, acho que já é a terceira vez que veio para mim Eu já sorti ela uma vez com a cliente E talvez essa... Ou eu faço um sorteio Ou eu vou estar... É... Dando de presente com a cliente Aí vem as revistas novas Veio algumas revistas Essa que já está aqui, né? Fecha Aí veio a... Toda a pop, né? Campanha 8, 9 e 10 Para nós E veio a super... É... A... Win Campanha 7, 8 e 9 Para nós aqui Então, era esse o vídeo dos produtinhos da 4 estações Espero que vocês tenham gostado É... Eu vou estar deixando no final desse vídeo A foto da blusa na cama Para você estar vendo melhor Bem bonito É... Espero que vocês gostem Agora o próximo vídeo vai ser da... Superfecho Gente, a Superfecho tem muita coisa para eu mostrar para vocês Tá bom? Mas se você assistiu esse vídeo até aqui Assista o próximo Que vai ser a abertura da Superfecho Parte 1 e parte 2 Beijão, meus amores E até o próximo vídeo Tchau, tchau